Oi, amores! Tudo bem com vocês? Tem uma gata atentada aqui. Gente, estou aqui na sacada, porque hoje a gente vai organizar a minha super lavanderia gigante, de três quarteirões, olhem só. Vou fazer um tour detalhado pra vocês pela minha lavanderia e, principalmente, organizar essa pequena bagunça. O que acontece, gente? Eu mostrei pra vocês no tour aqui do apartamento, que a nossa lavanderia fica na sacada. Então, aqui é a porta da cozinha, a cozinha é corredor, aqui é a lavanderia e aqui é a nossa churrasqueira, que tem um saco ali de recicláveis que eu preciso jogar fora. Bom, aqui é onde mais me incomoda, porque no dia a dia eu não alcanço esse armário aqui pra pegar todos os produtos, então eu deixo os produtos aqui embaixo pra ter mais acesso, né? Mais facilidade na hora do acesso, na hora da faxiga. Vou mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo, o espaço que eu tenho, o que eu tenho dentro dos armários e organizar isso aqui junto com vocês, espero que vocês gostem. Deixa o like aqui embaixo pra mim, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, que hoje ela tá muito blogueirinha, essa tuquinha. Tá me acompanhando em todos os vídeos e bora lá! Bom, gente, vou mostrar a real pra vocês, é da bagunça mesmo, vocês sabem que eu sou bem sincerona, não nego nada aqui, não tenho vergonha de mostrar também. Aqui são os produtos que eu uso aí com mais frequência, tem alguns que eu não tenho usado, então eu já quero guardar eles aqui no armário, substituir por outros. Esses são dois ferros que eu tenho, na verdade esse daqui é da minha mãe, eu preciso devolver pra ela, vou até deixar separadinho, e esse aqui é o nosso realmente daqui de casa. Isso aqui é uma maquininha de cortar cabelo, que eu cortei o cabelo do Rafa ontem, então já vou deixar aqui pra guardar no lugar dele. Tem algumas plantinhas que eu tô fazendo muda, então mudinha de suculenta, de manjericão. Aqui é uns paninhos que eu fiz faxina no sábado, então eu deixei de molho aqui, que eu já vou lavar. E aqui tem algumas coisas de limpeza, né? Sabão, escovinha, buchinha, e detergente, essas coisas. Aqui é o pote de ração das gatas, e não se preocupem, porque esse é um pote hermético, ele é super bem vedado. A gente deixa aqui pra ir completando no dia a dia a ração delas, mas ele não tem contato com produto de limpeza, nem cheiro, nem nada, e fica bem crocante, fica bem gostosinho pra elas, e elas adoram. E aqui temos a nossa máquina de lavar, e o cesto de roupa suja ali do lado. Aqui no canal tem resenha da minha máquina, a minha máquina é o modelo Samsung de 10kg Eco Bubble, e ela é uma lave seca, tá? Então aqui no canal já tem todos os detalhes pra vocês, se ela lava edredom, se ela lava cobertor, o que que eu tenho achado, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem lá conferir. E aqui é o nosso aquecedor, né? Aquecedor a gás, da Lorenzete, e aqui é uma prumada com várias instalações do prédio, vários cabeamentos, vários tubos e várias ligações. Então essa prumada aqui é a prumada de instalação, onde passa todos os cabeamentos de vários apartamentos, inclusive o meu, tá bom? Bom, agora vamos para os armários. Aqui, eu já vou mostrar pra vocês isso aqui, que foi uma dor no meu coração, porque tivemos a individualização do gás aqui no apartamento. Então aqui era um armário bem bonitinho, com duas prateleiras, e aí o rapaz da Consigás veio aqui individualizar o gás e fez esse serviço aqui, destruindo o meu armário por dentro, basicamente, né? Então de duas prateleiras ficou só uma, e é onde o Rafa tem guardado as ferramentas dele, algumas coisinhas assim que ele usa no dia a dia. Esse armário eu não vou mexer, porque é coisa dele, e eu não gosto de ficar mexendo nas coisas dele, ferramentas, essas coisas, e é a bagunça organizada que ele tem. Então esse armário eu não vou mexer, tá? Vou mexer nesses outros dois, que é o que interessa. Aqui eu tenho um armário, todos esses armários aqui foram planejados, tá? Feitos sob medida, e ali é um armário um pouco maiorzinho de altura, onde eu guardo sabão, amaciante, vênish, tudo que é parte de lavar roupas, eu guardo aqui. E aqui embaixo é onde eu guardo vassoura, rodo, uma escadinha, tenho até um aspirador ali vertical também, e aqui é onde mora o caos. Tá vendo que ele é bem alto? Então aqui eu guardo alguns produtos de limpeza, principalmente aqueles em estoque, e panos, né? Flanelinha, pano de chão, enfim, passar pano em casa, tudo que é pano de faxina e limpeza também tá aqui. E aí aqui também tem mais produtos, então vocês conseguem ver que tá uma zona isso aqui. Olhem só, tá bem bagunçado. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar organizar essa parte aqui de cima, deixando tudo lá em cima mesmo, aquilo que é de estoque, que eu não uso no dia a dia, e nessa parte de baixo, onde eu tenho um pouco mais de acesso, os produtos assim que eu realmente tô usando no momento. Vou tirar também essa parte aqui do sabão, pra ver se eu consigo encaixar alguns sabão que tem de refil, de estoque, ali na parte de cima, e organizar isso aqui que tá precisando, né? Gente, olha só, coloquei já algumas coisas lá em cima, alguns produtos, tirei todos os panos aqui, ó, e vou dar uma olhadinha nos panos velhos, sabe? Vou jogar fora, porque a gente fica guardando uns panos que já tá, ó, a situação, tudo rasgado, a gente nem usa, e vou jogar fora mesmo. E vou organizar ali, vou colocar os panos ali embaixo, e os menorzinhos ali na cestinha. Gente, olha só a diferença já, já tirei bastante coisa daqui de baixo, que tava me incomodando muito, e ali em cima consegui organizar os panos, dobrar direitinho, coloquei as flanelinhas ali em cima. Nossa, eu tô muito aliviada, olha só, ficou muito melhor. Já deixei aqui no cesto as coisas que eu uso realmente neste momento, né? Lisoforme, desinfetante... Agora eu vou guardar essas coisas de ar-condicionado... Ar-condicionado, ó... De aspirador aqui nesse armarinho. E esse aqui do sabão, gente, não consegui tirar muita coisa. Na verdade, eu enfiei mais sabão aqui, que tava aqui nesse armário, e conforme for usando e for acabando, aí eu vou esvaziando. Lá pra trás tem mais sabão, tem coisa que eu recebi de marca... Tá aí socado e vai ficar aí por enquanto, até eu conseguir ir usando e esvaziando. Agora eu vou dar uma organizada aqui, vou passar um paninho, tirar esse pó. E os ferros, eu quero ver se eu consigo depois colocar o meu ferro aqui, e o da minha mãe eu vou devolver pra ela. Então, com o tempo, eu vou deixar ele aqui primeiro, e depois, quando for acabando alguns produtos dali, desse cantinho, eu coloco o ferro ali. Agora eu vou organizar essa parte aqui também, que tem pincel, escovinha, um monte de coisa aqui também, né? Jogada. 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 Tcharam! Olhem só, gente, o resultado. Obviamente que tem muita coisa pra melhorar, quero guardar isso, quero guardar os ferros. Eu não gosto de deixar muita coisa aparente, eu queria só os cestinhos, mas com o tempo a gente vai ajustando, vai melhorando. Foi a primeira organização aqui da lavanderia, né, na sacada. E eu gostei bastante, aproveitei e passei um sif aqui no tanque, tirei toda a gordura aqui de sabão, de todas essas coisas, e ficou assim. O que vocês acharam? Me contem. Aqui as coisas são bem pequenininhas, não dá pra fazer muita coisa, mas espero que vocês deixem dicas e sugestões, como que vocês organizariam esse cantinho por aqui. Quero muito saber a opinião de vocês. E peço também, gente, pra vocês falarem o que vocês fariam com esse varal. Por quê? Eu quero muito colocar uma mesa aqui na sacada, pra quando a gente usar a churrasqueira, receber visita e tudo mais. E esse varal me incomoda muito. Ele é um varal de chão, inclusive eu acabei de lavar os paninhos, né, que a gente usou. Ele é um varal de chão. E por que eu tenho um varal de chão? Porque eu não tenho paredes aqui na minha sacada, né. Vocês podem ver que aqui é tudo vidro. Aqui é a prumada de instalação, então eu tenho muito medo de furar aqui. Não é qualquer lugar que eu posso furar. E outra, tem só armário. Aqui já é uma porta. E aqui é uma parede que a gente vai fazer de lousa. Vamos escrever, vamos fazer alguns desenhos. E ali já é a porta da sala. Então eu não tenho parede pra colocar um varal legal. Eu tenho o teto. O teto, ele é de gesso, então ele não aguenta muito, sabe? O que me resta é esse varal de chão, mas eu não sou feliz com ele. Então comente aqui embaixo pra mim o que você faria aqui em relação às roupas. Qual dica e sugestão vocês me dariam? Me conta também se a sua lavanderia é pequenininha. Sim, deixa seu like aqui embaixo que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de organização aqui. Da minha super lavanderia. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.